Música Fala rapaziada, Big Chef tá no ar A receita de hoje é empanadão picante A gente vai fazer um filé de frango empanado na farinha de aveia com páprica Então vamos lá, a gente vai precisar, aqui a receita é simples também né A gente vai precisar, aqui tem 4 filé de frango, já tá temperado A gente vai precisar aqui também de 2 ovos inteiros Farinha de aveia com páprica picante O que a gente vai fazer? Aqui a gente tem o frango temperado Vamos pegar o ovo, é bem simples também galera Vamos pegar o ovo, vou passar aqui em cima dos filés Do mesmo empanadão Não necessariamente precisa do ovo tá Se você deixar, fizer um temperinho com limão Assim, deixar ele bem úmido Ele já, aveia já vai grudar nele Aqui a gente tem aveia misturada com páprica Então a gente já vai pegar aqui E aqui a gente passa mais um pouquinho de ovo E joga aveia aqui por cima Aqui eu já deixei a assadeira com papel alumínio Passa bastante Óleo de coco, pode ser óleo de coco normal ou azeite Um pouquinho de óleo, é só pra untar mesmo Pra não grudar, tá bom? Aqui a gente pega o nosso filé Pronto Vamos pegar mais um aqui Uso a gente pega o nosso filé dá um pouquinho mais de trabalho que você fazer um filé grelhado né mas para você que já não aguenta mais comer filé de frango grelhado essa é uma boa opção com certeza vai ficar muito melhor do que aquela chinela de frango pronto pessoal feito isso a gente leva para o forno foi no pré aquecido a 180 graus e deixa lá em torno de 20 a 30 minutos o rapaziada é isso daí enquanto o nosso empanadão picante está lá no forno 20 a 30 minutinhos eu vou experimentar aqui o novo snack da marca titânio que chegou para mim ele é um salgadinho né ele é vegetariano ó feito aqui com proteína do arroz batata doce e tem 10 gramas de proteína por porção vamos experimentar sabor cebola e salsa muito bom para você que vai assistir o netflix vai no cinema não quer comer aquela pipoca com manteiga sensacional fica aqui a minha dica para vocês um novo snack proteína bom rapaziada então ficou pronto aqui nosso empanadão picante depois de 30 minutinhos no forno tá agora a gente vai experimentar ele com certeza deve ter ficado muito bom bom rapaziada então essa foi a receita de hoje nosso empanadão picante uma receita simples prática e com certeza vai ajudar você aí que está fazendo uma dieta de baixa digestão de carboidrato é vai facilitar para você levar nas suas marmitas e é isso aí espero ter ajudado vocês se você gostou curte compartilha chama todo mundo para assistir se você é de casa tem uma receita que quer compartilhar aqui com nós né que compartilhar com os nossos seguidores através do nosso quadro big chef deixe sua receita aí no comentário que a gente vai estar selecionando algumas receitas pra tá fazendo aqui e mostrando pra galera tá bom então é isso aí galera esse foi mais um um big chef a receita é empanadão a receita é empanadão empanadão picante que nome foi da porra é isso aí pessoal receita de hoje é empanadão picante aduário para de descanso e e aí